O sistema de aposentadoria privada funciona como previdência complementar, também conhecida como a previdência privada. O seu objetivo é fornecer uma alternativa à opção pública, mas sem substituí-la. Isso porque, como você viu, a previdência pública é obrigatória, já a previdência complementar é facultativa. Os empregados e servidores públicos são obrigatoriamente incluídos em seu respectivo regime de previdência social. A partir da assinatura da carteira de trabalho ou da posse no serviço público. Qualquer pessoa a partir de 16 anos de idade pode realizar atividade remunerada como autônomo, contribuinte individual e consequentemente devem obrigatoriamente se inscrever no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e contribuir mensalmente para ter acesso aos benefícios. Mas quem explica com mais detalhes é Joaquim Veloso, contador aqui do município de Canaã dos Carajás. Quando se fala de previdência, a gente tem que entender que existe a previdência privada e a previdência social, que seria a pública. No quesito social e pública, o órgão que estabelece as normas, a política e a remuneração dessas previdências é exatamente o governo federal através do INSS. Isso também se estende aos governos estaduais e municipais, cada um com a sua política e maneira de atuação. Mas aquilo que a gente reconhece mesmo, que o cidadão reconhece no dia a dia é a previdência social pública vinculada ao INSS. Joaquim, e como é que a pessoa faz para entrar na previdência? Bom, quando se trata de previdência social pública, na verdade é quase que compulsório isso. Porque, imagine, o cidadão ele completa 18 anos e vai para o mercado de trabalho. Quando ele se torna empregado, ele já está vinculado à previdência social pública, através da contribuição do INSS. E o seu patrão, a empresa que o contratou, também contribui para essa previdência social pública, através do INSS patronal. Aí, isso tem um lastro muito grande de alcance. Porque dentro da previdência a gente tem o auxílio à mulher grávida, nós temos a aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição, por idade. O produtor rural também, que é sindicalizado ou não. Então, todos esses cidadãos, eles fazem parte diretamente da benfeitoria e da contribuição da previdência social pública. Uma pergunta também, pode ter as duas previdências? Sim, perfeitamente. No mercado financeiro, bancário e capitalização, a gente sempre entende que a previdência privada, que são de dois tipos. A VGLB é um tipo delas, que faz como se fosse um complemento à renda, à previdência pública e social. Por quê? Porque, às vezes, você tem uma contribuição no INSS, por assim dizer, fica mais fácil de entender, dentro de um teto estabelecido. E você pode, muito bem, através das suas finanças, do seu planejamento financeiro de longo prazo, estabelecer uma previdência privada, que a gente chama comumente assim, previdência privada. Joaquim, existiria alguma vantagem entre essas três previdências? Estamos falando da social, privada e pública. Teria alguma, assim, que as pessoas buscam mais? De forma geral, como já mencionei, os cidadãos, eles estão vinculados, primeiramente, à previdência social pública, que é através do INSS e suas várias maneiras de compensação. Como já mencionei, a aposentadoria, o auxílio maternidade, o auxílio doença e vários outros. Porém, esse mesmo cidadão, ele pode lançar mão de um planejamento financeiro de longo prazo. É bom sempre pensar, sim, que a previdência privada sempre será de longo prazo. Por quê? Porque ela funciona, na prática, como título de capitalização. Então, o cidadão define quanto ele quer de prêmio no final do tempo de contribuição. Então, suponha, ele contribui por 15 anos e terá um prêmio, a partir de 15 anos, de R$ 3 mil, por exemplo. Então, ele vai contribuir por 15 anos com R$ 200 por mês. É um complemento para que, quando ele venha a aposentar-se ou receber o benefício social do INSS, por várias formas e meios, ele possa, no mesmo tempo, ter uma renda complementar através da previdência privada, que seria, na prática, como título de capitalização. Agora, é muito importante entender que, a depender do tipo de previdência privada, por exemplo, o VGLB, O VGLB, ele tributa, ele autoriza o cidadão que faz declaração de imposto de renda a abater até 12% do seu imposto de renda devido. Por quê? Porque, para ele, para esse cidadão que tem um título de capitalização VGLB, ele tem esse benefício fiscal de abatimento de até 12% no imposto de renda, Quando ele faz a declaração completa, quando ele faz a declaração pelo modelo simplificado, ele não tem direito a esse abatimento do imposto de renda de 12%.